A Polícia Militar divulgou o balanço da Operação Carnaval na região de Juiz de Fora. Segundo a PM, apesar de a quantidade de homicídios ter aumentado, o número total de crimes violentos caiu. Será? Vamos ver, balança aí. A Polícia Militar considera positivo o balanço da Operação Carnaval, feita nas 86 cidades da 4ª região da PM. O número de crimes violentos diminuiu em comparação com o mesmo feriado em 2017. Entre a sexta-feira, dia 9, e a terça, dia 13, foram registradas 42 ocorrências. No ano passado foram 72, uma redução de quase 42%. O índice de roubos diminuiu 20%, passando de 59 registros para 29. Os furtos consumados diminuíram quase 18%. Já o número de homicídios cresceu. Em 2017, foram 5 mortes e neste ano, 6. A Polícia Militar aumentou em mais de 10% o número de policiais presentes nos eventos de Carnaval. Não houve férias para policiais militares durante esse período, por a instituição entender que a gente precisa dedicar muita atenção para proporcionar a segurança aos foliões que estão presentes nos blocos e, ao mesmo tempo, garantir a segurança daquelas pessoas que não querem, de alguma maneira, participar do Carnaval. E a gente, num Estado democrático, está dando e proporcionando segurança a todos. Em Juiz de Fora, houve redução de 50% nos homicídios, de 75% nos roubos e 19% nos furtos. Nem todos os crimes tiveram como motivação confusões de Carnaval. Nós podemos citar aqui a cidade de Guarani em razão de um homicídio que ocorreu naquela cidade em razão de brigas entre vizinhos, de conhecidos, de falta de respeito que levou ao homicídio. Um outro, de São João Nepomuceno, também não tem a ver com o Carnaval, mas uma pessoa que possuía vários antecedentes e, com isso, vários inimigos e, com isso, acabou vindo vítima de homicídio consumado. A PM acredita que a redução nas ocorrências seja resultado de ações planejadas. Em razão dos registros que obtivemos no ano de 2017, levou a Polícia Militar a realizar um planejamento intenso para verificar aqueles pontos que foram deficitários no Carnaval anterior e intensificamos as abordagens, a presença policial naqueles locais onde demandava maior atenção da instituição. A presença de blocos clandestinos no Carnaval de Juiz de Fora vai ser discutida entre a PM e a Prefeitura. No bairro Alto dos Passos, além dos transtornos causados com a aglomeração de cerca de 3 mil pessoas, os moradores se assustaram quando um jovem de 23 anos foi baleado no evento não autorizado. A nossa atenção para 2019 está voltada para esses eventos irregulares que, na realidade, traz insegurança para toda uma cidade quando a gente tem que deslocar um efetivo policial que não estava previsto para ser para aquele local e a gente coloca a população toda contra esses eventos irregulares. Com blocos tradicionais em várias cidades pequenas da Zona da Mata, era previsto o aumento do tráfego nas estradas estaduais da região. Por isso, a Polícia Militar reforçou a fiscalização e contou com o apoio do helicóptero Pegasus em várias operações. Segundo a PM, em 2017 foram registrados 24 acidentes conferidos e 3 com mortos. Em 2018, foram 25 registros conferidos e 3 com mortos. A Polícia Militar Rodoviária não apenas se ateve à fiscalização de trânsito com relação às operações de blitz lá e seca, que nós também focamos bastante nesse período, porque de fato é um período em que as pessoas fazem ingesta muito grande de bebida alcoólica, então a Polícia Militar Rodoviária, com os etilômetros e também com os radares móveis, nós fizemos operações em trechos específicos, principalmente nas estradas de maior acesso entre as cidades que tem um carnaval mais frequente. A Companhia de Trânsito da PM reforçou a fiscalização em Juiz de Fora. 289 veículos foram fiscalizados, 17 foram apreendidos e 9 removidos. Duas pessoas foram presas, uma delas por embriaguez. Nós tínhamos o enfoque de prevenir os acidentes, evitar vítimas no trânsito e também prevenir, de modo geral, para toda a cidade, a entrada e saída de pessoas com objetos proibidos.